Aqui é a Dani Rocha, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, deixe seu like e ative o sininho de notificação pra ficar sempre por dentro das novidades. Lembrando que aqui no nosso canal tem vídeo novo todo dia e o melhor de tudo aqui é escolher de vocês. Vocês pediram e hoje nós vamos de 660, Bielzinho, produção New Bits, Pineapple Store. Bora lá e agir comigo. E... 660, rola assim na pista, vira de artista, várias danadinha, bitch minha vista. Me chamou de vida, pega ela bolado, tá muito envolvida. Não gosta de noite, sempre trajada, elegante postura, pura maldade. Desce o whisky, gelinho de coco, mas fica suave. Viu, igual GTA, eu buzino ela só não existe quando vê ela. Viu, tá impressionada com a potência, velocidade da ferrar. Viu, abre a porta que eu vou entrar com tudo na sua garage. Viu, fode gostoso chupando o pai, olhando minha cara covarde. Acho que tá fim de impressionar, veio na intenção de dar chá, vai tomar surra pra se mancar. E elas querem o pai, firma rica gasta hoje e amanhã já tem mais. 660, rola assim na pista, vira de artista, várias danadinha, bitch minha vista. Me chamou de vida, pega ela bolado, tá muito envolvida. Vários invejos da minha caminhada, nos tempos difíceis ninguém me notava. Hoje o pai tá avançando, hoje o Neo tá marulando. Na plate passando, ele diz que sou ganso, mas não tô ligando. O Dote tá entrando, eles tão mordendo a cara, enquanto eu ligo pra nada. 660, rola assim na pista, vira de artista, várias danadinha, bitch minha vista. Me chamou de vida, pega ela bolado, tá muito envolvida. Canta pra caramba, vi muita mina linda pra caramba no clipe. Amo o clipe onde exalta a mulher, mas a música foi meio, falou muita, acho pesado gente, mas ele canta pra caramba, quero ouvir outras músicas dele, outras letras. E é isso aí, cara. Tá aí, quer pedir pra gente reagir. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, deixa o seu like e ative o sininho de notificação pra ficar sempre por dentro das novidades. Lembrando que aqui no nosso canal tem vídeo novo todo dia e o melhor de tudo é que é a escolha de vocês. Deixa aqui embaixo mais músicas que vocês querem reagir junto conosco, também deixa aí minhas redes sociais. Quem quiser interage e conhecer um pouco de uma história, já sabe, arrasta pra cima. Um beijo e até a próxima.